Jagnamot, que é? Tá dormindo? Imagina, tô de zóio fechado, brincando de estauta. Eita. Pergunta besta. Bora sair? Não, que eu tô dormindo. Mas não era brincando de estauta? Não, eu falei só pra... Ah, ó e me deixa. Bora sair? Não, eu tô cansado. Cansado por quê? Tu só come e dorme, ó o tamanho do bucho. Eu vou fazer uma massagem pra ver se esmagrece. Um, dois, três, quatro, vai, cheio de bosta o tacho. Poxa. Quatro, três, dois, zão, esse bucho é do Faustão, bora! Me deixa, big meu! Vamos fazer alguma coisa, bronzear a língua, tá um sol lindo lá fora. E o Toninho? Que Toninho? Toninho, e aí? Não, bora, reage. Rapaz, eu já tô ficando nervoso, eu vou ter um ataque do miocardio homofóbico. Calma, bebê, fica neném. Poxa. Vamos mostrar nossa beleza pro mundo? Bora, diabo! Aê! Bisteado, cheio de pulga, não posso ficar em paz, não. Também te amo.